No Valechão Goianense, todo dia é um dia especial, pra fazer economia, produto, preço e qualidade não tem outro igual, o melhor atendimento, satisfação de oferecer o melhor pra você, só no Valechão Goianense, qualidade, preço baixo, você pode crer. Pra quem quer facilidade, esse é o melhor lugar, vem economizar também, vem fazer parte, nessa festa você pode entrar, a vida é uma delícia, pra quem vai, pra quem vem, no Valechão Goianense, economizar e comprar bem, a vida é uma delícia, pra quem vai, pra quem vem, no Valechão Goianense, qualidade, melhor preço sempre. A vida é uma delícia, pra quem vai, pra quem vem, no Valechão Goianense, economizar e comprar bem, a vida é uma delícia, pra quem vem, no Valechão Goianense, economizar e comprar bem, a vida é uma delícia, pra quem vem.